Eu não conhecia, mas também tem o Rafael Veiga lá, né, que me perturbou, falando, mano, é a melhor cidade, vai, vai, eu morei tantos anos, vai, que você vai gostar. Eu falei, tá bom, mano, e aí ele falou também do clube, né, falou muito do clube, mano. Também o Neto, goleiro do Barcelona, me falou, mandou mensagem, falou, agora sim. E aí, Matheusão, tudo bem, cara? Tô passando aqui pra te desejar muita sorte nessa tua nova caminhada. Como eu te falei, tu vai poder desfrutar de um time, de um clube espetacular. Que você seja muito feliz e aproveita, porque esse clube é especial. Beleza, irmão? Um beijão, cara, fiquem com Deus, muito sucesso. Ele mandou mensagem pra mim, assim que ele, eu falei, ah, mano, fico feliz de os atletas falarem comigo, né, me passarem um pouco do que é o Atlético Paranaense. E tô aqui pra ajudar, né, cara, e dar o meu melhor sempre. Falaram, vem, vem ser feliz, porque aqui você vai ser feliz. Você vai jogar, você vai aproveitar da estrutura, que é maravilhosa, o clube oferece tudo do bom e do melhor. Ó, cidade maravilhosa.